Isso aí gente, TV e Rádio Web diretamente aqui do Itabocal, Souzão, estamos aqui com o técnico da equipe do Fazendinha, aonde conseguiu ganhar por 2x0 a equipe do Guarani do Santo Antônio. Um jogo difícil, observamos que no primeiro tempo o time até que começou bem, teve mais chance, mas o time do Guarani conseguiu também em alguns momentos botar e impor a dificuldade. No segundo tempo também teve um pouco, mas depois o time se pôs. Difícil pra chegar, onde chegaram nesse placar aí Danilo? Ah sim né, primeiramente boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade, agradecer a Deus. Acho que tudo na nossa vida é em base disso, Deus em primeiro lugar, acho que as coisas começam a funcionar. Ah, o campeonato é difícil cara, o campeonato é difícil, acho que de todas as edições da Copa da Amizade aqui do Tom, esse é o campeonato mais difícil que a gente está tendo. Mas acredito assim que a gente teve um jogo parelho, achei que a gente teve grandes chances de abrir o placar e sair na frente logo, mas é assim cara, acho que a gente formou uma equipe forte pra tentar buscar o título. Estamos defendendo, somos o atual campeão do campeonato, então a gente formou uma equipe forte. Eu acho que a força do nosso elenco, com respeito à equipe do Guarani, mas a gente, eu acho que fez a diferença né, a questão da equipe né, do grupo né, se fortaleceu ao longo do campeonato e eu acho que o pessoal que entraram, os meninos que entraram fizeram a diferença aí, graças a Deus deu tudo certo. Com a sua experiência né, Danilo, então é isso aí Danilo, parabéns, vamos aí às semifinais, vai chegando né, isso aí, parabéns pra você. Então é isso aí gente, TV e Rádio Web, aqui do Solzão da Copa da Amizade, as quartas e finais, começando quentíssima aí.